O que é, Blanchi? Doi! Não quero isso! Não, eu vou ver com isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Primeiro, eu vou ver com isso. On, eu vou ver com isso. O que você está fazendo? Conte-me. Não, eu não vou. Eu não vou. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL